O que é o Pelé? Para começar essa história, vamos voltar. 999 gols no tempo e no espaço. Santo André, São Paulo. Aqui, no lugar dessas piscinas, ficava o campo de futebol do Corinthians local. 7 de setembro de 1956, dia da independência. O Corinthians de Santo André recebe o Santos para um amistoso. Aquele menino magrinho, bem ao lado da tuba, é Pelé. Aos 15 anos, ele já era reserva da equipe Santista. Eu vi o Pelé pela primeira vez, um pouquinho antes do jogo. E o Zito me chamou e falou, você tira uma fotografia desse menino? Eu falei, tira, por que não? Ele falou, tira que esse aí vai longe. Fui fazer a foto, o Pelé falou, ele está me gozando, Zito. E eu realmente fiz a foto. Infelizmente, como o jornal daquele tempo não era tão organizado, esse material acabou sendo perdido. São estas as únicas fotos da primeira partida de Pelé pelos Santos, as que saíram no jornal. Fiquei no banco o primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o Lula me falou assim, como é que está aí? Está com medo? Eu falei, medo? Por que medo? Não, porque eu vou botar você para jogar um pouco, aí se prepara. E Pelé entrou em campo. Em poucos minutos, transformaria este zagueiro na primeira vítima de seus dribles. Sei que ele pegou a bola no meio do campo, se aproximou da intermediária do Corinthians. Me aproximei, ele com aquela ginga dele, passa o pé por cima da bola, ele passou para o lado direito. E eu fui, ele saiu para o lado esquerdo. Aí ele foi para cima do segundo, terceiro, passou por ele. E quando o Zaluar saiu do gol, para dar cobertura, ele tocou no meio das pernas do Zaluar. Fazendo o primeiro gol da marca Pelé. O goleiro nunca esqueceu esse lance. Eu digo para você que ele ficou super envaidecido. Haja visto que ele mandou fazer o cartão, e esse cartão, ele tinha lá o goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé. Que era um cartão de visita. Todos que viriam conversar com ele, ele dava um cartãozinho. Zaluar morreu em 95. Ele estava no Maracanã no dia do milésimo gol. É a dade que Deus me deu, que em vez dessa pessoa ficar com raiva, ficar aborrecida, ela fica agradecida, entende? Então, é por isso que eu fico feliz. Com o decorrer do tempo, é que eu fui notar que realmente naquela partida, em que o Santos nos venceu de 7 a 1, apareceu o Pelé. Quase dois anos depois, o Brasil conquista a primeira Copa do Mundo. Aos 17 anos, Pelé marca 6 gols. Este, na partida final, foi o de número 90 da carreira. Como o hockey, Pelé conquistava o mundo. Quatro anos depois, o Brasil é bicampeão no Chile. Pelé chega à marca de 489 gols. Ele chegava, via a turma meio tensa, deixa comigo que hoje nós vamos ganhar. O Pelé falou, eu ouviu o Pelé falar muito isso. E a gente ia para o campo e o Pirolo ia lá e ganhava o jogo mesmo. Quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom, é o bom demais. Copa de 66, Inglaterra. Pelé é caçado, mas marca o gol número 804. Domingo, às 7 horas da manhã, ele acordou com o violão. E foi quarto por quarto a habitação para ir acordando a todo mundo. Vamos, que sujado, que tem que ganhar. Chegamos lá no Morumbi, a Elissa, aquela torcedora do Corinthians. Elissa, a torcedora símbolo do Corinthians. Falou, Pelé, ajuda, ajuda a gente. Falamos, não vai dar ainda, a Elissa, não vai dar ainda. Os jogadores do Santos sentiam quando o Pelé ia jogar bem. Quando ele chegava também no vestiário, pegava a mochila dele lá, o material de jogo, né? E deitava no banco. Eu ficava pensando, às vezes, no jogador que ia me marcar. Ficava tentando lembrar se ele era mais fraco pela esquerda, pela direita, se ele tinha velocidade, ou não tinha velocidade. E quando o Pelé botava a toalha no rosto, deitava, e o Zito falava, hoje, poxa, hoje vai ficar difícil para os caras, porque o negócio vai arrebentar. A presença de Pelé significava sorte em todos os sentidos. Quando tinha viagem, e teria que dividir o grupo em dois aviões, todo mundo queria ir junto com ele. Porque a gente entendia que com ele o avião não caía. O Santos jogou em mais de 60 países. O mundo queria ver Pelé. Quando ele passava, as pessoas beijando o chão onde ele pisava, era uma coisa. Todos que iam passar a mão na cabeça do Pelé. A paixão por Pelé chegou a parar uma guerra na África. A cidade ficava toda escura, só as luzes dos hotéis e das casas acertam. E eu perguntei para o rapaz o porquê, né? Ele falou que a qualquer momento a cidade pode ser bombardeada. E aí, para se dormir, foi triste. Eles vão parar a guerrilha para ver o Santos jogar. Aí nós jogamos. Tivemos que jogar. E pararam a guerrilha. Depois que nós saímos de lá, o couro comeu de novo. São histórias que esses senhores hoje contam com muito orgulho. A alegria que tem esse time de Santos não é normal. Jogava com alegria. Você entrava no time e queria jogar. Era um grupo muito unido. Quase todos os jogadores tinham vindo de baixo já nessa época. E aí tinha as músicas que a gente cantava. Esse ano não vai ter mulher de chá. O campeonato nós vamos ter que ganhar. Era realmente uma festa. E é uma das coisas que eu sinto muito. Uma das coisas que eu tenho, às vezes, nostalgia. Que eu tenho tristeza de ter perdido e deixado de dar continuidade. Foi essa vida, essa amizade com o pessoal do Santos. A lembrança daquela época emociona o maior jogador da história do futebol. O campeonato nós vamos ter que ganhar. Todo mundo sabe que eu sou a maior manteiga. Começo. Começo a falar. É de alegria, mas é chato pra caramba. Você vai ver na próxima semana. Uma polêmica. Pelé faz o gol 999 e vai para o lugar do goleiro. Parte da torcida gritou. É enrolada, é enrolada, é enrolada, é enrolada. E o homem que acabou com a festa para o milésimo gol na Bahia. Aquilo foi em fogo, me vaiaram. Ah, Pelé. São 10 horas e 23 minutos.